Boa noite, tudo bem com vocês? Como que tá? Você tá empolgado? Você tá feliz? Eu tô muito feliz de estar aqui, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu só não entendo como que eu volto nos lugares que eu passei, porque eu só prego uma coisa. Eu só tenho uma mensagem pra pregar. Eu só sei falar sobre ganhar vidas pra Jesus. Você quer ganhar a alma pra Jesus? Realmente, você tem esse desejo no seu coração de ganhar a alma pra Jesus? Eu gostaria de falar com você hoje, porque se esse for o desejo da sua vida, a sua vida não vai ser em vão. E você vai estar muito ocupado, você vai estar muito ocupado com a sua vida, você vai ter muito o que fazer. Você não vai conseguir ficar ocioso jogando Candy Crush demais. Você vai ter que usar o seu tempo e talvez toda a sua energia, a sua juventude, pra isso. E eu espero verdadeiramente que a gente use a nossa vida pra isso. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que a gente para pra conversar e falar sobre o Evangelho, um número fica passando na minha cabeça assim ó, 2.5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Que nunca viram um tweet sobre Jesus. Que não tem ideia do nome, não conhece esse nome. 2.5 bilhões de pessoas é o número hoje respirando, vivos, de pessoas que nunca ouviram falar. Sabe, quando eu leio essa palavra que você tem nas suas mãos, você percebe na vida desses caras um certo desespero pra fazer Jesus conhecido, pra fazer com que as pessoas fossem salvas, pra fazer com que eles conhecessem a verdade. Só que na época que eles viviam, existia mais, vamos lá, eles... No Império Romano eram mais ou menos uns... umas 70 milhões de pessoas. E ainda assim, você vê, a vida que eles correram, a carreira que eles correram. Nós hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E 2.5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E eu acredito que você entenda, você está aqui comigo hoje, você quer derramar a sua vida pra isso. Você quer que a sua vida tenha esse propósito ou não? Se você quer, você quer isso. Amém? Beleza. Tem 10 pessoas aí. As 2.5 bilhões nos esperam. É ou não é? Vamos lá, galera. 10 pessoas já é alguma coisa. Melhor do que ficar parado, sem fazer nada. 10 já está valendo. Jesus tinha 12. Um vacilou. Os outros 11 também. E ainda assim, o Evangelho chegou até aqui, ó. Há esperança. Por quê? Porque Jesus está edificando a sua igreja. Mas olha só, eu quero ler um texto com você. Em Romanos. No capítulo 1. Paulo está escrevendo aqui, ele está escrevendo para os romanos e ele vai contar um pouquinho. A introdução que ele dá à carta. E ele fala o que ele está fazendo e o que ele espera. E eu gostaria que a gente prestasse atenção no sentimento que ele tinha para a pregação do Evangelho. Qual era o sentimento dele? Da necessidade de se pregar. Será que Paulo, ele fala assim, hoje eu estou sentindo em pregar o Evangelho. Ou ele fala assim, o Paulo, hoje eu acordei pregador. Sabe, porque a gente olha para os frutos daquilo que aconteceu e a gente fala, uau, eu quero ver isso na minha vida. Será que a gente está disposto a viver como os caras viveram? Sabe, é tirar e além da teologia e colocar na prática de vida. Como eles aplicaram isso? O que eles acreditavam? Como eles aplicaram essa mensagem da sua vida? Olha o que Paulo escreve, ele diz assim, ó. Romanos capítulo 1, versículo 13 diz. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Aí ele diz, pois sinto grande obrigação, olha o que ele diz. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, quanto para com os bárbaros, tanto para com os instruídos, como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu não tenho muita coisa para falar, Deus. Mas o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece as lacunas do nosso coração. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir de Ti, Deus. Eu peço que nessa noite não seja só mais uma noite para nós. Ou só mais uma pregação, ou mais uma reunião entre nós. Mas que seja o momento onde nós fomos marcados por Ti mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus vivo que fala aos corações. Não é só uma história em quadrinhos, não é uma filosofia, é um conto de fadas, uma história de alguém que passou, que ouviu. Não, é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E nós estamos na Tua presença hoje. Nós estamos na Tua presença. Não porque nós merecíamos, mas porque agradou o Senhor, meu, eu, o Teu Filho naquela cruz por nós. Então, na Tua presença hoje, eu peço, fale conosco, Deus. Fale, fale conosco. Senhor, aviva a nossa vida. Desperta o nosso coração. Abra os nossos olhos para ver. Além das nossas expectativas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quem aqui nasceu depois do ano 2000? Você é milênio. Você nasceu depois do ano 2000. Olha só. Quanta gente. Você sabia que você perdeu o melhor título do Corinthians em 1998, nós ganhamos do Cruzeiro? Em 1999 nós ganhamos do Galo? Sabia disso? Cadê? Tem um atleticano ou cruzeirense aqui? Atleticano, em 1999. Foi nós ganhamos do Galo. E a Copa de 98, você não perdeu de sofrer. A minha primeira lembrança que eu tenho espiritual, sabe qual? É 1998, orando pelo Ronaldo, velho. É a primeira lembrança que eu tenho. Vou fazer o quê? Não serviu muito a minha oração, você viu o quê? Mas irmãos, brincadeiras à parte agora. Mas você sabia que em um estudo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com os milênios, a galera que nasceu do ano 2000. Depois do ano 2000, os cristãos, que receberam Jesus como salvador. Em uma pesquisa feita com eles, descobriu-se que 47% dessa galera, da sua galera, acredita ser errado evangelizar as pessoas. Sabia disso? Hoje nós vivemos em um país que não tem muita perseguição aqui no Brasil. Mas é o país mais aberto do mundo. Raramente alguém vai negar uma oração no meio da rua, se você falar por lá. É um país muito bom de se pregar o evangelho. Mas já existe uma certa perseguição chamada o politicamente correto. Onde acredita-se o seguinte, não, por que você vai pregar o evangelho e mudar a cultura da pessoa? Não, você não pode invadir o espaço da pessoa. Se você prega na internet, principalmente no Twitter, você já deve ter ouvido isso. Essa semana eu postei uma foto falando assim, se for para o carnaval evangelizar, seja educado e tal. Recebi uma enxurrada de mensagem, mas a galera falou, não, não tem que ir para o carnaval evangelizar. Deixa os caras em paz. Mas onde esses caras estão com a cabeça? Eu pensei. Mais do que isso, onde que eles estão com o coração? Sabe, o que passa na cabeça? Qual é a perspectiva que eles têm? Qual palavra tem mais peso aqui? E diante disso tudo, às vezes me percebo também, às vezes, acorrado para pregar o evangelho. Fico pensando, será que eu estou realmente invadindo o espaço daquela pessoa? É melhor deixar ela queimar no inferno eternamente. Não é? Eu vou ser tão mal educado assim de falar que existe esperança em Jesus Cristo? Não, deixa ela pular com o satanás lá. Sabe, esse pensamento, ele vai tentando calar a nossa voz, mas não sei se você sente assim, às vezes. Ou você, destemido, Paulo, o terrível. Sabe, e eu fico pensando assim, será que eu acredito no evangelho mesmo? Será que se eu acreditasse no evangelho? Será que eu ia parar do lado de uma pessoa, vou viajar com ela duas horas no avião e ainda ia ficar pensando assim, será que eu vou ser muito invasivo? Será que eu acredito nessa mensagem que realmente me salvou? Não é só me contaram, não, eu experimentei isso. Eu posso olhar para o meu passado e saber, o Luca estava morto e ele vive, alguém ressuscitou aquele cara. Ele vivia como um zumbi, agora ele vive, ele tem... Sabe, eu experimentei em mim as mudanças, eu conheci a Jesus, foi uma experiência real na minha vida. Meu coração foi transformado, está em transformação ainda. Mas eu posso perceber, não fizeram uma lavagem cerebral, fizeram um transplante. Tiraram meu coração de pedra e colocaram um coração de carne. E agora eu sinto ele batendo aqui. Então essa mensagem, mano, não é só falar, é uma experiência minha e ainda assim, eu me pego falando, vou ou não vou? Você passa por isso? Sabe, você encontra essas dificuldades para evangelizar? Ou só eu que sou medroso desse jeito? E eu falo, por que será que isso acontece? Sabe, eu acho que uma das grandes razões que impedem o nosso evangelismo é porque a gente está muito preocupado com a opinião dos outros. A gente está muito preocupado, cara. Nós vivemos em uma época onde todas as nossas ações são ou curtidas ou não curtidas. E tudo que a gente faz, a gente espera ver a aprovação, o comentário, o que vão dizer. Nós estamos sendo moldados a responder, a todas as nossas ações, responder a opinião da maioria. E quanto mais a maioria gosta, melhor eu estou. E de repente, nós estamos entrando em um mundo onde o evangelho não é mais tão legal assim. E isso corre o risco de fazer com que eu feche a minha boca. Não é quem se lembra daquele missionário John que foi numa ilha na Índia e morreu, tomou flash e morreu. E de repente, a galera do Twitter, mas também, quem mandou empregar lá? Não sabia que era ilegal? É, Jesus morreu também por causa disso. Os discípulos também tentaram parar e falaram assim, não é para pregar, você não pode pregar aqui. Em Atos do capítulo 4, depois que os discípulos pregam o evangelho, o cara é curado, acontece uma loucura. Os fariseus, os mesmos que mataram Jesus, chegam para os caras e falam, ha, ha, ha. Estamos de olho em você, irmão. E ali não era assim, eu vou dar um falo em você, eu vou te bloquear. Ah, se você falar de Jesus, eu vou dar um dislike. Ah, se você falar de Jesus, eu vou dar um dislike. Não, fala de Jesus, você morre igual a Ele na cruz. O que você acha? Essa era a ameaça para os discípulos. Essa, é isso que os caras, os caras tinham diante deles. E sabe qual foi a resposta? Para os caras? Eles falam assim, mas será que eu tenho que obedecer você? Ou eu tenho que obedecer a Deus? Qual palavra conta mais? Será que eu tenho que obedecer a opinião pública? Que vai falar que, ah, meu Deus, eu sou um religioso quadrado, antiquado por pregar o Evangelho. Eu tenho que obedecer a voz do meu medo? Ou eu tenho que obedecer a Deus? E sabe o que eu percebo que muitas vezes nos atrapalha no evangelismo? É porque nós não entendemos que Deus deu uma ordem de evangelizar. Na nossa cabeça, ainda lá no fundo, lá atrás, a gente ainda imagina que nós temos ainda a decisão de escolha. se eu quero ou não quero, se eu faço ou não faço, se eu fui chamado ou não, se Deus me preparou para isso ou não. A resposta dos caras, na beira da morte, ainda com a imagem de Cristo numa cruz pendurado. E com as palavras de Jesus que diziam, vai acontecer a mesma coisa com você? Vocês vão ser partidos ao meio? Vocês vão ser expulsos da sinagoga? A galera vai te odiar, portanto, vai, não se preocupe, eu venci, creio em mim. Ainda com essas palavras ressoando, os caras falam assim, pare de falar no nome de Jesus. Eles falam assim, irmão, o que convém? Obedecer a você ou obedecer a Deus? Era muito claro para os discípulos que a palavra de Jesus, de ir e pregar o Evangelho, não era só. Se você sentir no seu coração vontade, talvez, se você um dia quiser acordar pela manhã, ver um arco-íris no céu, e se lembrar, e talvez, se quiser, você vai e prega. Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, o dia que você talvez se lembrar de mim, vai e evangelize. Não foi isso que Ele falou. Ele falou, portanto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E as palavras que Ele dá antes, vai ser, olha, todo o poder me foi dado. Então, Ele estava assim, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que é de vir, o primeiro e o último. E eu estou falando para você, vai e prega o Evangelho. No coração dos discípulos, meus irmãos, desses que entregaram a vida em prol do Evangelho, era, o Rei nos mandou fazer. Nós temos uma ordem vinda do Rei. Nós temos uma ordem vinda do Nosso Senhor. É que, infelizmente, hoje, existe o pensamento de que basta você acreditar em algumas coisas sobre Jesus e está tudo bem com você. Jesus não falou para você acreditar em algumas coisas sobre Ele. Jesus falou para você seguir a Ele. Ele falou, siga-me, antes de morrer na cruz. Depois de morrer na cruz, Ele veio de novo e falou, siga-me. Não mudou. E nesse siga-me está em obedecer. Nesse siga-me está em fazer o que eu faço e fazer o que eu falo. Nesse siga-me está em ir e pregar o Evangelho. Agora, quando Paulo escreve para os Romanos e diz assim, eu sinto uma obrigação, é porque verdadeiramente, ele recebeu um mandamento, e ele, como salvo por essa graça, devedor eterno de Deus, nós não poderíamos pagar por isso. Não tinha como eu comprar algo assim. Agora, eu devo a minha vida a esse Deus e como resposta ao meu Salvador e meu Senhor, que me comprou, eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho. E eu acho que, às vezes, o que nos atrapalha muito, meu irmão, é que a gente ainda tem a decisão da nossa vida. Eu sigo Jesus até aqui, até ali. Deixa o pastor seguir. Eu vou com Jesus até essa parte aqui, a parte de ir e pregar o Evangelho. Não, eu não fui chamado para isso. Agora, imagina comigo se você foi chamado para isso ou não. Imagina você estar seguindo a Jesus, você deixou suas redes, você está andando com Ele. Você entende que Ele é o Senhor de todas as coisas. Você entende que Ele é o Messias. E você já tinha dado muita importância para o que Ele fala, todas as suas palavras são... têm peso, não é verdade? De repente, esse Messias, Ele morre numa cruz. E os discípulos acompanhando, veem isso e se frustram, ficam muito tristes. Só que três dias depois, Ele ressuscita. Então, imagina você, discípulo de Jesus, andando com Ele três anos, você já levava em consideração muito o que Ele falava. Quanto mais agora que Ele ressuscitou. Será que as palavras dEle teriam peso sobre você? Não, eu já levava a sério o que Ele falou. Agora, o homem venceu a morte, meu irmão. Ele voltou. Ele passou aqui, porta fechada. Ele partiu o pão, eu vi. Ele está aqui. Será que essas palavras seriam peso? Agora, imagina as últimas palavras de alguém assim. Será que de alguma forma teria algum peso para você que se diz seguidor desse alguém? Teria algum peso para você que diz que esse alguém é o seu rei? É o seu senhor, é o seu salvador. Será que você levaria a sério as últimas palavras? Talvez você parasse para ouvir, passasse a vida meditando no que Ele falou. O grande sábio, o rei dos reis. E as suas últimas palavras diz, portanto, ide e pregai o Evangelho. Portanto, ide e fazei discípulos. Ensine a eles tudo que eu ensinei. Não é à toa que esses homens olham para os fariseus e falam assim, mas eu não tenho escolha. Eu não posso obedecer você. Se eu tiver aqui que me matar, me mata. Porque existe uma palavra de alguém que é superior à sua. A palavra desse Deus, ela é superior à opinião, ela é superior a mim, ela é superior ao meu medo, ela é superior à minha insegurança, ela é superior à minha vergonha, ela é superior às leis. E não é à toa que a igreja que mais cresce no mundo é um lugar onde é proibido pregar o Evangelho. Porque não existe palavra que vá, que esteja acima dele. E se nós queremos, nós queremos pregar o Evangelho, você precisa entender isso. Você precisa pôr isso no seu coração. Precisa ser precioso a você. O que Jesus falou para você fazer. Por isso o apóstolo diz, olha, eu sou obrigado. Só que mais do que isso, não é só uma obrigação cega, é uma gratidão, é uma resposta a um infinito amor, é uma resposta a algo que eu não poderia ter feito por mim mesmo. É como encontrar uma pizza maravilhosa com preço muito bom, que você liga para todos os seus amigos e fala, meu irmão, não é um peso para mim falar de Jesus para você. Ah, Jesus não é chato. Ah, vou te passar para um cara, mas cuidado com ele. Ele é chato. Ele vai atormentar a sua vida. Não! Estão falando sobre o Salvador, o Criador do céu e da terra, aquele que criou todas as coisas mesmo. E morreu por nós. E tem uma eternidade preparada para nós. Sabe, o sentimento desses homens que receberam o Evangelho de Jesus e começaram a pregar o Evangelho, era um sentimento de devedor para a humanidade. Paulo diz, eu sou o devedor de todos. Você já deveu para alguém? Ou está devendo para alguém? Você consegue esquecer que você deve? Desculpa. Você consegue? Talvez você emprestou dinheiro para alguém, isso você até esquece. Agora, quando você está devendo alguém, você consegue esquecer. Meu irmão, eu não esqueço, uma vez eu comprei, eu trabalhava na cozinha na Inglaterra, com 18 anos de idade, 17. E eu comprei um sapato do cara que estava saindo da cozinha, eu comprei por 40 libras. Eu não paguei. Eu perdi o contato do cara. Eu nunca mais esqueci a cara daquele homem. Você consegue esquecer alguma coisa? Você consegue esquecer quando você deve? Esse era o sentimento do apóstolo. Esse é o sentimento. Vocês dizem, cara, eu sou o devedor. Você vai dormir pensando, você fala, eu estou devendo, eu estou devendo. Você acorda pensando, eu estou devendo. Quando você vê a pessoa que você está devendo, não tem como, você reconhece de longe. Você olha para ela e fala, eu estou devendo, estou devendo. Ah, eu estou devendo. para esse cara. Você não sabe? Você até se esconde. Só que diferente disso, esse era o sentimento dos caras para que as pessoas, quando eles olham para as pessoas, e falam assim, eu estou devendo para você. Eu sou o devedor. Não tem como eu me esconder de você. Eu não posso correr desse sentimento. Eu não posso correr dessa obrigação. Eu me sinto obrigado. E essa palavra de Deus, ela anula a palavra de todos os outros. só que, meu irmão, eu vou ser sincero para você. Uma ordem de Deus ainda não é suficiente para nos fazer cumprir. Você sabe disso? É só você ler o Antigo Testamento, está lá. Está claro lá. Ordens foram feitas para ser quebradas. A gente quebra lá como ninguém, né? Quem ultrapassou o limite de velocidade hoje? É ou não é? Eu estou tentando andar no limite, irmão. Está difícil. Vou falar a verdade para você. Eu estou tentando, mano. Mas 30 por hora, brother. Vou andar de skate de novo. Nós quebramos regras. Sabe, uma ordem de Deus não é suficiente para nos manter fazendo a parada. Não é. Por isso que Jesus disse assim, espere na cidade. Não, os caras, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Está bom, mas espere na cidade. Não, o Senhor nos mandou pregar o Evangelho. O Senhor falou, vai. Espere na cidade. Por quê? Porque de alguma forma ia dar muito errado fazer sem esse poder que estava para nos ser dado. E nós sabemos muito bem que poder é esse. Jesus fala para os discípulos esperar na cidade para que eles fossem revestidos de poder. Sabe, o Espírito Santo viria sobre eles. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo se você prestar atenção na Bíblia parece que ele é a mão de Deus no meio disso tudo. Ele é aquele responsável pela obra de Deus. Quando Deus tinha que fazer alguma coisa ele enviava o Espírito. No Antigo Testamento era igual. Jesus mesmo. Jesus andou 30 anos nesse mundo. A galera conhecia Jesus lá no fim de José. Depois que ele foi batizado nas águas o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Aí, mano, o bagulho nunca mais foi o mesmo. Os caras falavam, mas não era o fim de José? Alguma coisa mudou nele. E o que mudou nele? A Bíblia diz que depois que ele foi para o deserto levado pelo Espírito ele voltou do deserto ele foi para a sinagoga que ele pegou as escrituras e ele disse, ó galera, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para ficar em casa porque ele me ungiu para jogar FIFA eu gosto de FIFA tem a hora que você precisa, irmão senão você vai acelerar demais o carro aí você joga FIFA porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres então a gente fica falando Espírito Santo me enche para quê? qual é o propósito? o porquê? qual é o motivo da nossa busca a Deus? porque nós pedimos o Espírito Santo nós pedimos o Espírito Santo para aquele Senhor, me dá um arrepio novo Senhor, eu quero rir sei lá, outras coisas mas quantas coisas a gente pode pedir o Espírito Santo? e Jesus diz o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu para apregoar as boas novas aos pobres esse foi o motivo da vinda do Espírito Santo aí quando Jesus diz espere na cidade até que sejais revestidos de poder ele termina dizendo em Atos 1 ele diz então vocês serão as minhas testemunhas meu Deus do céu é muito claro não é claro? por isso que eu só tenho uma mensagem é só você pregar isso porquê que eu desejo o Espírito Santo? porquê que eu busco a Deus? porquê que eu quero mover desse Deus na minha vida? sabe o que nós estamos fazendo aqui para buscar a Deus? qual é o motivo da vinda dessa promessa de meu Pai que Jesus falou? sabe de todas as promessas que Ele poderia que a Bíblia nos dá existe só uma chamada promessa de meu Pai das grandes promessas só uma promessa de meu Pai que é a vinda do Espírito Santo e para quê? então vocês serão as minhas testemunhas o Espírito Santo o Espírito Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres para libertar os cativos e oprimidos para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor por isso que eu falei se você quer pregar o Evangelho irmão uh Deus está com você mano Deus está com você Deus também quer que você pregue Deus também quer que você evangelize Deus também quer que você ganhe almas esse é o negócio de Deus sabe as perguntas que nós fazemos a Deus não são as perguntas que valem um milhão de dólares elas valem um milhão de almas só que qual é esse poder eu vou ser sincero para você sempre que eu olhei para isso eu quero pregar o Evangelho eu quero eu fico olhando para esse mundo eu fico pensando Senhor eu preciso de estratégias como que eu vou cansar esses caras agora eu ouvi falar do rap eu falei mano por que eu não fiz rap antes eu devia ter aprendido a rimar em vez de ficar sei lá fazendo com outra coisa da vida eu devia ficar rimando na frente do espelho igual o Eminem lá sem falar palavrão eu não sabia que tinha uma multidão dessa rimando uma galera qual que estratégia Deus precisava aprender a rimar você tem que aprender a rimar irmão ouve isso depois tem que aprender russo também tem todo mundo lá que não conhece Jesus na Rússia então eu ficava Deus me dá estratégias como nós vamos ganhar o que nós temos que fazer o que Jesus espera na cidade não Jesus mas nós conhecemos todas as técnicas Senhor nós sabemos como o Senhor fala nós estamos deixando o cabelo crescer né gente sei lá estão surfando andando sobre as águas também estou tentando seguir seus passos sabe eu consigo te imitar eu sei como o Senhor parte o pão os discípulos sabiam andamos três anos é a sombra de Cristo só que Jesus disse não é isso esperem na cidade sabe tem algo que será derramado sobre você que vai fazer com que isso aconteça mesmo porque só uma ordem de Deus não é suficiente meu irmão você sabe disso você já desobedeceu o seu pai quanto mais Deus a gente desobedece uma ordem não é suficiente para nos manter nesse negócio eu estou nesse negócio eu estou falando para você faz dez anos que eu prego o evangelho está chegando em dez aleluia aleluia glória a Deus meu irmão estou quase chegando já mais em tempo vivo com o evangelho do que morto e eu posso falar para você uma ordem não te mantém lá aí eu olhava para isso essa passagem eu falava assim então são os sinais quando eu ver o cego enxergar o surdo ouvir o mudo falar o paralítico andar mano aí é isso é isso é isso que eu quero é o poder de Deus é o que Deus prometeu é isso que vai mudar o mundo e verdadeiramente meu irmão é mais do que preciso o evangelho ele é acompanhado de sinais o reino de Deus é chegado então se o reino de Deus é chegado os demônios são expulsos verdadeiramente isso tudo acontece só que isso já acontecia antes da vinda do Espírito antes disso os discípulos chegaram para Jesus e falaram Jesus até os demônios obedecem na ordem do teu nome aí Jesus fala não se alegre com isso se alegre que o seu nome está escrito no livro da vida fala Jesus as coisas acontecem isso já acontecia antes qual era esse grande poder que eu posso falar para você meu irmão que é o poder que vai mudar o mundo é o poder que faz com que velho as pessoas entendam a nossa mensagem é o poder que vai mudar sua cidade sua escola sua família sabe um poder que é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração poder pelo qual o qual nos faz ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo sabe qual é esse a Bíblia diz em Romanos 5,5 porque o amor de Deus é derramado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo sabe o que fez com que Jesus viesse ao mundo foi porque Deus amou o mundo e ele entregou o seu filho o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna sabe onde está esse versículo pelo amor de Deus você tem que saber onde está esse versículo vamos lá João 3,16 irmão João 3,16 e o 17 porque Deus não enviou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo mas que para o mundo por ele fosse salvo aí Romanos diz que Deus que o Espírito Santo derrama em nós o amor de Deus esse amor que entrega o seu filho por um mundo que não merece amor é esse amor era esse poder que os discípulos precisavam sabe por quê? porque fé eles já tinham e a fé dos discípulos era aquela Senhor manda fogo em Samaria olha eu tenho tanta fé Deus para mandar fogo na cabeça dos samaritanos a fé sem amor a religião sem amor o nome de Deus sem amor nós estávamos pregando para os judeus agora no ano passado e a gente estava conversando com os caras os jovens e os caras falaram assim olha vocês são cristãos mas por que vocês não gostam da gente? como assim não gostam de vocês? está doido? te amo vocês mas por que que então um continente cristão matou seis milhões de judeus? porque o país onde surgiu a reforma protestante a igreja que apoiou a reforma protestante agora apoiou o nazismo para matar judeus como você me explica isso meu irmão? porque o continente o maior com a maior influência cristã do mundo da história foi o continente onde trouxe duas guerras mundiais sabe o que é isso? é fé sem amor é a fé para Deus mandar fogo na cabeça da galera é a fé que diz ao monte levanta-se e cai na cabeça dos palmeirenses mas Deus foi para amar agora a única forma meu irmão de fazer isso daqui de cumprir essa missão é ser cheio desse amor o que a gente não entende é que esse amor não é um amor fabricado por nós não sou eu eu não posso eu não consigo não é um amor que o carnaval dá não é um amor que hoje se prega nas ruas não é um amor que se fala nas universidades não é um amor que a droga oferece não é a paz o amor que os hippies tentaram trazer não é esse amor que muda o mundo o amor que muda o mundo é o amor de Deus e o amor de Deus é derramado nos nossos corações por intermédio do Espírito Santo é um amor sobrenatural é um amor que faz com que você perca o sentido deixa as redes e siga esse homem sem olhar para trás meu irmão é um amor que você não calcula mais o preço você não coloca na balança mais a sua vida você olha para a sua vida sem valor nenhum você diz a minha vida não serve mais para nada ela não tem mais valor nenhum ela não serve para tirar férias ela não serve para andar de moto ela não serve para nada não sei que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus agora você acha que nós vamos decidir por isso é óbvio que não a nossa carne chama para o conforto nós gostamos de ficar em paz 2.5 bilhões de pessoas para lá eu e minha casa serviremos ao Senhor só em minha casa está bom esse é o versículo que eu levo para a vida e os 2.5 milhões é um amor que Deus derrama em nós esse é o amor que lança fora o medo esse é o amor que expulsa a vergonha esse é o amor que nem pensa na sua reputação no que as pessoas vão pensar ou falar de mim sabe esse é o amor que segue a Jesus cara esse é o amor que em Apocalipse diz não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte o que faz com que essas pessoas levem uma vida assim é o sobrenatural o amor de Deus derramado nos nossos corações o amor que Paulo diz assim para Timóteo ele diz Timóteo não te foi dado espírito de covardia mas de poder amor e autocontrole Deus nos deu o espírito de amor é quando Deus verdadeiramente transforma o nosso coração e a gente não olha mais para as pessoas pelo que elas podem nos dar pela classe social que elas têm por isso que Paulo diz assim ele diz olha eu me sinto obrigado a pregar aos mais altos aos mais baixos aos ricos aos pobres aos mais importantes aos menos importantes ele diz não existe mais senhor ou servo não existe mais escravo não existe mais homem e mulher não existe mais grego ou judeu não existe mais isso para mim o amor de Deus me constrangeu a amá-los como Deus amou o mundo e o amor de Deus é um amor para quem não merece ser amado e eu gostaria nessa noite de verdade se você quer fazer isso que eu perguntei para você no começo se você quer pregar o evangelho então que essa seja a oração da sua vida porque sem esse amor você vai pregar qualquer coisa menos o evangelho as pessoas precisam olhar nos nossos olhos e ver que é mais do que palavras que nós estamos falando elas precisam olhar nas nossas mãos nos nossos gestos nos nossos bolso elas precisam olhar em como nós vivemos o que nós fazemos essas pessoas elas vão dizer eles são movidos por outra coisa o que move vocês o que faz com que vocês deixem tudo vão para um país que ninguém fala a sua língua falem com pessoas que nem gostam de você sabe aguentam até algum tipo de preconceito por ser talvez imigrante agora ou você deixa sua faculdade não estou falando para você fazer isso não se Deus falar faz não mas faz rap isso eu estou falando você vai ganhar mais não vou falar isso não mas faz rap está dando mais dinheiro o rap hoje também viu bom lembrar isso que faculdade agora você quer fazer rap né para ganhar eu não queria fazer rap brincadeira irmão mas é esse amor sabe esse amor que nos faz olhar para a nossa vida e fala assim eu não consigo mais viver desse jeito não é mais normal para mim ver os jovens se drogando ou se cortando não é mais normal para mim saber que existem órfãos ainda na minha cidade não é mais só estatística o número de mortos no carnaval não pode ser mais não é essa realidade não pode ser comum alguma coisa tem que acontecer Deus olhou para o mundo perdido e entregou o seu filho ele não assistiu o mundo se perder esse é o amor de Deus é um amor que não fica parado é um amor que se entrega para uma mudança esse é o coração dos discípulos meu irmão se você perguntar para os cristãos hoje qual é a maior virtude de um cristão sei lá para o jovem qual é a maior virtude de um cristão talvez ele fale sei lá não mente é virgem é uma grande virtude essa só que se vocês perguntassem para os discípulos qual era a maior virtude eles iam falar é o amor nós vimos o amor ele andou conosco ele se entregou por nós ele ressuscitou ele nos chamou de volta é o amor pelo que vocês fazemos nós fazemos por amor porque que vocês se entregam porque nós vimos um amor em ação é o amor de Deus que nos comove é isso que nos faz andar é ele que nos leva até a cruz foi o amor de Deus que rasgou o céu rasgou o véu desceu ao inferno ressuscitou o terceiro dia é esse amor que Deus quer derramar no seu coração e hoje eu quero te convidar a fazer essa oração mas toma cuidado mano porque talvez depois dessa oração as coisas que antes você dava valor não terão valor mais e talvez as coisas que você menosprezava serão aquilo de mais precioso para você talvez as pessoas olhem para você e falam você ficou louco o que aconteceu o que você tem na sua cabeça e você responda minha cabeça eu não sei muito ainda eu estou tentando entender também mas aqui dentro foi derramado algo aqui dentro que eu não consigo mais ficar parado eu não posso parar mais diante dessa situação eu não posso mais viver a minha vida de qualquer jeito a minha vida ela não pode ser mais desperdiçada existe algo queimando aqui dentro e o que que queima aqui dentro é o amor de Deus é o amor daquele Deus que entregou o seu filho por pecadores meus irmãos então em nome de Jesus se você quer ganhar almas eu também quero ganhar almas eu posso falar eu posso falar pra você que se nós não tivermos esse amor nunca vai funcionar porque meus irmãos por mais que eu ame ver as pessoas serem curadas é fantástico mas a Bíblia diz que nós não seríamos conhecidos por ressuscitar os mortos foi a Bíblia que diz Jesus podia ter falado diferente a Bíblia não diz que nós seríamos difíceis por curar as pessoas infelizmente o que nós vemos hoje é o contrário as pessoas olham pra aqueles que curam e falam assim opa isso eu não quero não parece que coisas assim afastam mais do que aproximam no mundo que nós vivemos hoje Jesus estava certo ele disse que aquilo que nos faria conhecidos como discípulos de Jesus seria que nós amaríamos uns aos outros e é um amor sacrificial é um amor que não se considera importante mais é um amor que se entrega pelo necessitado que se entrega pelo pobre que se entrega pela viúva que se entrega pelo perdido que se entrega pela prostituta que se entrega pelo corrupto pelo drug dealer traficante é um amor de Deus e se nós tivermos esse amor meu irmão não tem inferno que possa nos parar sabe por quê? porque o inferno não tem ele não tem defesa ao amor ele não conhece defesa essa arma ele não consegue se defender do amor porque ele não conhece o amor e Deus nos deu a maior arma de todas e é ela que nós precisamos usar depois que os discípulos reconheceram que Jesus era o Cristo ele esperava que Jesus cortasse a cabeça de César sentasse no trono e falava agora é o mando é isso que Pedro esperava e a Bíblia diz que depois que eles entenderam que ele era o Cristo Jesus começou a anunciar que ele seria morto e eu olhava para essa passagem e falava imagina a cabeça de Pedro com isso ele ia falar será que eu estou seguindo o cara certo eu falei besteira ali o Cristo vai ser morto porque Jesus ele estava dirigindo o caminho de como a mudança aconteceria e não seria por força não seria com guerras seria por amor por entrega amor posto em prática e esse não é o amor que a gente consegue produzir é um milagre é como um surdo ouvir é como um cego ver é uma ação de Deus em nós então como você pede para que Deus faça algo por você eu gostaria de convidar você agora a orar para que Deus derrame esse amor no seu coração para que você saia daqui indignado insatisfeito intolerante com o mundo que morre e anuncie que existe esperança e entregue a sua vida por isso então fica de pé por favor mano se a gente tiver isso adeus vergonha adeus medo adeus preocupação não existe nada que pare diante do amor adeus e aí a gente vai poder se preocupar com as coisas certas dessa vida sabe deixar para lá o que não interessa Jesus falou assim mano não se preocupa não pensa em juntar riquezas nessa terra isso aí vai tomar muito o seu tempo sabe coloca o seu coração e ali Jesus estava falando sobre o sentido da vida o esforço onde nós colocamos o nosso coração coloca o seu coração na coisa certa porque você está preocupado com o que você vai comer amanhã você não está vendo os pássaros você não vê os pássaros se preocupa com a coisa certa igual é buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça deixa essa verdade eterna tomar o seu coração cara deixa esse amor encher você e para de desperdiçar sua juventude com coisas inúteis para de desperdiçar os seus dias correndo atrás de coisas que passarão sabe espere na cidade os discípulos queriam Senhor eu quero fazer eu quero fazer a obra talvez você está aqui falando eu quero eu amo eu quero pregar mas eu não consigo eu não sei como eu faço isso eu falo espere na cidade sabe qual foi esperar na cidade dos discípulos a Bíblia não diz que eles falaram quando o Senhor resolveu o Senhor me chama a Bíblia diz que eles foram bater na porta porque certa vez Jesus falou assim para eles quando vocês orarem bata peça busque porque se você bater as portas se abrirão se você pedir o será dado se você buscar você vai encontrar vós que sois mal saber dar uns presentes aos seus filhos quanto mais o seu Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo aqueles que o pedir aí agora Jesus fala assim espere pelo Espírito Santo o que eles foram fazer? foram bater foram bater na porta foram buscar e a Bíblia diz que eles se reuniam em oração e em jejum esperando que ele viesse esperando que ele viesse sabe era o centro da vida era o porquê viver eu não sei você mas você não se cansa de se preocupar com coisas atoas você não se cansa de deixar o seu pensamento vagar por essa vida algo tão vazio será que você não está cansado de viver assim eu estou cansado de viver assim meu irmão enquanto existem 2.5 bilhões de pessoas que morrem que estão vivos e vão morrer se conhecer a Cristo a gente fica brigando no Twitter para saber quem emprega melhor eu quero saber onde está esse amor que eu não senti ainda eu quero saber por que eu calculo tanto por que eu penso tanto por que Deus eu preciso desse amor então eu vim aqui me reunir com você para que a gente ore junto para que Deus derrame esse amor em mim meu irmão porque eu não consigo mais viver essa vida sem isso eu não consigo mais pensar eu não quero mais isso para minha vida eu não quero mais eu quero me entregar ao Senhor eu quero entregar aos perdidos eu quero que as pessoas conheçam a Jesus sabe nós precisamos de uma ação de Deus que tire a gente do nosso lugar que tire que nos tire do nosso conforto e é esse amor foi o amor de Deus que enviou Jesus meu irmão e Ele quer derramar esse amor no nosso coração nessa noite então ore comigo se você está aqui você sabe que você tem um chamado missionário eu estou falando para você você não precisa pregar muito bem não fica tranquilo você não precisa você precisa de amar é isso que você precisa você precisa amar 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 como Deus amou amar como Deus amou as pessoas precisam saber as pessoas precisam conhecer pai em nome de Jesus Senhor eu sei que o Senhor vê essas 2.5 bilhões eu sei o Senhor morreu por elas também talvez nós não vimos ainda talvez o que precisa abrir os nossos olhos seja isso daqui é esse amor é um amor que não nos deixará ficar parados mais é um amor que quando a gente ama a gente não pensa em dinheiro tem até essa música que a gente canta para o Corinthians lá na arena quanto mais quando o amor de Deus é derramado no nosso coração quando a gente ama a gente faz coisas que a mente não entende que só o coração entende que a gente faz por amor talvez entregar a roupa do corpo para alguém talvez dar outra face andar duas milhas deixar a capa sabe talvez pregar o evangelho talvez investir em missões tirar do nosso lanche da nossa carteira e colocar naquilo que vale por amor pai nos mova nesse lugar senhor derrame o seu amor em nós para que a nossa vida não seja passageira mas que ela seja eterna para que a gente possa olhar para trás e falar assim eu vivi cara eu vivi eu não existia eu vivi eu entreguei a minha vida eu experimentei eu compartilhei do coração de Deus de tudo que eu poderia ter feito eu fiz o que Deus estava fazendo pai em nome de Jesus eu sei que aqui existem corações famintos para ti que desejam fazer mas que encontram tanta dificuldade que a vida coloca no caminho nós precisamos desse poder senhor nós precisamos do poder de amar como o senhor amou esse é o grande poder do evangelho é isso que ninguém consegue entender como Deus pode amar o mundo como Deus pode amar o mundo pecador como que nós não temos que convencer Deus a amar ele nos amou é esse amor que nós precisamos do nosso coração senhor é esse amor Deus é esse amor derrama em nós o teu amor espírito santo derrama o amor de Deus nos nossos corações senhor derrama esse amor nessa noite em nossa vida que ele não passe despercebido para que nós também tenhamos e sentamos aqui a gente é devedor que nós temos a obrigação que a nossa vida não tem valor não sei que seja para fazer o que eu amo senhor nossa vida é direcionada para onde nós amamos então nos dê o seu amor para que o mundo conheça o seu amor em nome de Jesus derrama o teu amor em nós agora meu irmão levante a sua mão para o céu feche seus olhos abra o seu coração para Deus sabe aquilo que nós chamamos de evangelho tá se decide ali nesse amor ou é por amor ou não é de jeito nenhum então Deus derrama esse amor em nós para aguentar as perseguições para aguentar os falsos julgamentos para aguentar as mentiras para aguentar as tempestades para ir a lugares onde nós não somos desejados para entrar em Nínive Senhor nos dê amor para entrar nas ruas e nas vielas nos bares nas favelas nos prostíbulos nos dê amor para que não seja um peso mas seja por amor eu fiz porque eu amo eu amo fazer o que que você tá fazendo no mundo islâmico eu tô lá porque eu amo esse povo cara o que que você tá fazendo no meio dos LGBTs eu amo esses caras o que que você tá fazendo com pecadores eu amo eles eu não sei te explicar mas esse amor de Deus Senhor derrama o teu amor esse amor que vai transformar o mundo o amor que vai transformar o mundo esse é o amor que vai transformar o mundo Pai em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe meu irmão